Música Boa tarde, estamos no ar para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira E hoje você vai ter uma informação exclusiva, estou aguardando aqui mais detalhes Uma apreensão de armas, um arsenal que foi apreendido na região do Vale do Paraíba Eu não sei detalhes ainda, a nossa produção prepara as imagens para que a gente possa colocar com exclusividade Aqui no Vale Urgente, hoje terça-feira, 3 de julho de 2012 Neste programa, eu prefiro colocar aqui as imagens inéditas, não adianta ficar copiando a concorrência De forma nenhuma, eu quero mostrar para você o que você não viu ainda Então essa apreensão, parabéns à equipe, eu não sei qual ainda, né? Vamos trazer mais detalhes daqui a pouco, a produção está trabalhando na edição dessas imagens Para que a gente possa colocar aqui com exclusividade para você que acompanha o Vale Urgente todos os dias Você se lembra do caso do vigilante que foi espancado por 5 homens em maio do ano passado em São José dos Campos? Lembram desse caso? Chocou toda a região E na época, o competente delegado, Dr. Regis Germano, pediu a prisão desses indivíduos E eles foram presos, ficaram na cadeia Mas por uma determinação judicial, a juíza que acompanhava o caso Pediu ou determinou que eles fossem colocados em liberdade E sabe por qual motivo? Por bom comportamento, né? Ou bons antecedentes E por serem trabalhadores Mas houve uma agressão E essa agressão chocou toda a região do Vale do Paraíba Porém, a Justiça, o Tribunal de Justiça de São Paulo Determinou que eles fossem recolhidos Resta agora encontrar esses indivíduos para colocá-los atrás das grades Vou pedir para colocar as imagens aí Coloca as imagens para a gente Olha só, preste bem atenção como foi em maio do ano passado À noite, as câmeras do COI gravaram tudo Grau de crueldade desses indivíduos O Centro de Operações Integradas Da Polícia e também do COI Conseguiram flagrar essas imagens Observe Por muito pouco esse indivíduo motorista O condutor desse Monza, esse daí, ó Não voltou com o carro e passou por cima da vítima ainda Todos eles foram presos na época Mas por força da Justiça, eles foram colocados em liberdade Eu quero o doutor Germano ao vivo comigo Para trazer mais detalhes a respeito desta ocorrência Que na época, o delegado cumpriu com o seu papel Já sabendo que cabia ali a prisão desses indivíduos Pelo grau de crueldade Olha só, olha o grau de crueldade praticado por esses indivíduos aí Doutor Regis, na época o senhor já sabia E por isso pediu a prisão desses indivíduos Mas eles foram colocados em liberdade Fala pra gente Lembra um pouco desse caso pra gente, doutor? Boa tarde, Tony Boa tarde É um prazer falar novamente com você É, Tony, as imagens aí refutam qualquer argumento em contrário Foi uma violência extrema Praticando a pessoa Guardia acima de tudo Viver e deixar a pessoa ao bel prazer Ao relento, à sorte, ao sol Isso porque ela impediu Eles urinarem em frente de um comércio Aqui no centro de São José dos Campos É, lamentável E eles foram colocados em liberdade Eles já foram presos ou estão ainda nas ruas E agora é um trabalho pra captura Agora a polícia tem que trabalhar de novo pra prender esses caras, né? Ou eles já estão presos, doutor? É, Tony A época eu prendi cinco infragantes Por tentativa de homicídio qualificado Tanto pelo motivo fútil E pelo imposto que impossibilitou a defesa da vítima Por eles terem precedentes Nós vamos dizer assim E a regra processou a liberdade O registrado entendeu Que eles poderiam dar fim em liberdade Até o tempo O Ministério Aceitou a patete inicial de catatio de homicídio A juíza recebeu a denúncia Mas achou por bem Doutor Doutor Regis A ligação do senhor está cortando um pouquinho Vou pedir pro senhor falar um pouquinho mais longe Do telefone Pra ver se a gente consegue concluir Essa última fala do senhor Pois não O senhor tem o endereço E agora prender esses indivíduos É uma questão de tempo E toda a polícia está envolvida E agora pra colocá-los atrás das grades Doutor Regis Parabéns pelo trabalho Muito obrigado pela atenção Aqui com o Vale Urgente Bom A cidade de Jacareí Eu quero até falar aqui Mandar um abraço aqui pro pessoal de Jacareí Que a nossa audiência é muito grande Na cidade de Jacareí Muito obrigado aos jacareenses Que acompanham o nosso programa todos os dias E a audiência crescendo Graças ao trabalho que a gente faz Com exclusividade Aqui no programa Daqui a pouco Daqui a pouco Imagens exclusivas de armamento pesado Inclusive com silenciador Arma utilizada por bandidos que gostam de matar em silêncio Daqui a pouco Enquanto isso a gente vai pro League Band Você pode enviar aqui a sua ligação O 9711 13 Opção 9711 13 13 13 Opção 2 Depois opção 1 Para o Berra Bairro Exemplo do que fez Esta Nossa telespectadora Pode colocar no ar aí Aqui na rua Turumirim A torre De telefonia Que fica localizada aqui Ela não acendeu As luzes Não está acendendo Eu gostaria de saber Se aconteceu com um acidente Com algum avião Quem vai ser responsável? É impressionante Essa torre Nós já falamos aqui Já conseguimos detectar Que essa torre é da Oi É a mesma torre Viu produção Essa torre é da Oi Então É a mesma torre É da Oi Pelo que a gente conseguiu aqui Levantar Mal contato Para se ter uma ideia Na iluminação No sinalizador Ali é uma rota de avião E prestem bem atenção No que diz A telespectadora Moradora Nesse bairro aí Então Oi Pelo amor de Deus Eu gostaria de estar aqui Falando bem de vocês Mas lamentável Lamentavelmente Falta a responsabilidade Coloca ela para falar de novo aí E mostra a torre Para ver se eles conseguem lembrar Que eles instalaram uma torre Que não tem iluminação E é na rota De pouso De aviões Ali do aeroporto De São José dos Campos Coloca ela para falar de novo aí Aqui na rua Turumirim A torre De telefonia Que fica localizada aqui Ela não acendeu As luzes Não está acendendo Eu gostaria de saber Se aconteceu com um acidente Com algum avião Quem vai ser responsável Bom Início Início né Da conversa É uma falta de responsabilidade Dessa empresa aí Tá bom Então vocês podem ligar para cá No nosso telefone 9711 97131111 Como é que é 97111313 Põe aqui para eu poder ler direito Esse número né Pode ligar para cá Que nós estamos aqui Para ouvir vocês Agora enquanto vocês Não consertarem Essa iluminação aí Vou chamá-los Os de irresponsáveis Que se cai um avião aí Matam pessoas Vai cobrar de quem hein Aí não Nós não temos responsabilidade nenhuma Tem sim senhor Porque nós estamos aqui Antecipando A exemplo Daquela tragédia Anunciada Que aconteceu No bairro Rio Cumprido Lembra Que estourou Foi agora Essa semana Estourou uma adutora E acabou derrubando uma casa Estou avisando Para não acontecer O pior depois Dá um tempinho Que eu vou para o intervalo E volto já já E não sai daí Porque tem armas Um arsenal apreendido Hoje Com exclusividade Aqui no programa Daqui a pouco